E o Corinthians, o que que tá acontecendo com o Corinthians? Não tem um time ruim, mas não tem um time ruim, se for colocar no papel. Por que que tá acontecendo isso? Você sabe que o Juvenal Juvencio tinha uma frase maravilhosa, você lembra o Juvenal Juvencio falando? Ele falava assim, se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. O problema é prometer, né? E essa é uma magia que existe pra entrar no vestiário. O jogador de futebol é um cara que normalmente é um artista que veio com uma formação muitas vezes precária e que precisa confiar no que você fala pra ele. Você tá falando em relação ao dirigente ou ao técnico? Ao ambiente do vestiário. Ah, tá. Você precisa entrar no vestiário e falar a verdade pro cara. Ele precisa saber que ele tá num ambiente em que ele vai ter que falar a verdade, vai se criar um comprometimento e que o que você prometer pra ele, você vai cumprir. E nesse caso, o que ele prometer pra você, ele também tem que cumprir. E você cria um ambiente que seja favorável. Claro que assim, eu tô falando de uma maneira geral, tem muito mais mistério entre o aparelho do vestiário e o chuveiro do que você pode imaginar. E eu acho o seguinte, uma frase muito usada, principalmente no futebol. A conta chegou. É. Pra maioria dos clubes brasileiros. O futebol brasileiro está bem? Ah, tá ganhando a Libertadores da América, ganhou Sul-Americana recentemente, fez final de Libertadores, fez final de Sul-Americana. O futebol brasileiro está bem? Exatamente, não. Quem está bem é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, que é um belo... Não, o Botafogo é um outro papo que eu vou falar já já. É o Fortaleza. E a partir daí você já começa a ter alguma dificuldade. Porque é o seguinte, o problema do Corinthians é o problema da maioria dos clubes brasileiros. A má administração de décadas e a conta chegou. Botafogo, que você acabou de citar, está num ótimo momento, é líder do campeonato brasileiro, tem um time competitivo. Mas o Botafogo chegou no fundo do poço, o Vasco chegou no fundo do poço, o Cruzeiro chegou no fundo do poço e eles não tiveram outra alternativa, tiveram que se tornar safes, porque senão eles iam acabar. Então esse é o momento que o futebol brasileiro tem que priorizar a sua administração dos clubes, porque sem clube não há futebol, para que a gente volte a ter um futebol realmente num todo bem. Porque quem está bem no futebol brasileiro é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro teve recentemente um bom momento por causa de um investimento, de um mecenas, no caso o Rubem Menin, e só. E esse outro exemplo que eu citei aqui do Fortaleza, que eu acho que é muito interessante, eu e o IPVC estivemos lá recentemente, inclusive começamos com o presidente Marcelo Paes, é um caso exemplar no futebol brasileiro, de um clube que cresceu dentro das suas possibilidades e que hoje é muito mais forte do que era há seis anos. Mas isso é muito pouco perto do universo do futebol brasileiro. Então é um grupo privilegiado que foi bem administrado nos últimos anos e que se destaca, porque a grande maioria está numa situação como a do Corinthians. Se não, a gente vai ter... vão ganhar tudo, né? Palmeiras... Mas dez anos atrás... Flamengo e... Mas o futebol brasileiro é uma coisa... Por isso que a questão da formação da liga é tão delicada para você conseguir fazer crescer... Como que está isso? Nossa, está implodindo. Ah, estou a brinco. Vou falar na sequência. Futebol brasileiro é o único lugar do mundo em que dez anos atrás, 2013, o Cruzeiro foi campeão da Série A e o Palmeiras da Série B. E nove anos depois, em 2022, o Palmeiras foi campeão da Série A e o Cruzeiro da Série B. Que doideira. É o único lugar do mundo em que acontece isso. Então, o que nos sobrou... Porque o Brasil exporta, 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 exporta... Você vai dizer... O que eu falei no basquete agora há pouco. Sabe que o Brasil é o único país do mundo que tem jogadores em todas as finais de Champions League do século XXI. A Champions League é o campeão da Europa. Sim. Não tem francês em todas as finais, não tem inglês em todas as finais, não tem alemão em todas as finais, não tem português em todas as finais, não tem espanhol em todas as finais, não tem holandês em todas as finais, não tem italiano em todas as finais, tem brasileiro em todas as finais desde 2000. A última final sem jogador brasileiro foi a de 99 em Manchester United de Bayern de Munique. O último campeão sem brasileiro foi o Liverpool em 2005, não tinha nenhum brasileiro no Liverpool, mas o Milan tinha, Dida, Cafu, Serginho, Kaká. Então, é o único país que tem jogadores em todas as finais de Champions do século XXI. Isso é um problema do nosso futebol aqui também. Aí você exporta. E cedo. E ele não fica aqui. Exatamente. Aí você perde qualidade aqui. Mas por quê, PVC? Isso é imprevisibilidade. E só uma parte, PVC, para acrescentar no que você está falando. A fragilidade dos nossos clubes, obviamente que a Europa sempre teve uma economia mais forte do que a nossa. Mas a fragilidade dos nossos clubes, economicamente, criou uma obrigação de se vender o mais rápido possível e num valor que muitas vezes não é o adequado. Então, esses jogadores saem daqui, os clubes pegam esse dinheiro, vão pagando dívidas, não vão aproveitando esse dinheiro e continuam se enrolando. Tudo isso fruto da má gestão. Hoje nós temos no futebol brasileiro dois times que começaram uma reformulação há 10 anos, e mais ou menos no mesmo período, que são os times que estão na ponta, que se destacam. Flamengo e Palmeiras. Eles começaram no mesmo período de forma diferente e se reestruturaram. E hoje são times que não vendem os seus jogadores por qualquer mariola. O cara chegou, ó, toma aqui, duas mariolas, que eu quero o Hendrick. Consegue segurar. Dez anos atrás? 35 milhões de euros para iniciar a conversa. Vinícius Júnior, 45 milhões de euros e acabou. De 15 anos atrás. De 15 anos atrás. É o mesmo caso que a gente citou. A má gestão. São Paulo hoje tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Aliás, coincidente, até um estudo que foi divulgado esses dias, muito interessante, me esqueci o nome do autor, César alguma coisa, me pergunto. César Grafietti. César Grafietti. Os clubes e as suas dívidas e o tempo que eles levarão para pagar as dívidas, retirando 20% daquilo que eles arrecadam. Os clubes que estão no topo dessa lista, os mais endividados, são os que viraram SAF, Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo. São esses times que estão ali no topo. Mas olha aqui, na linha do que eu falei agora há pouco do Cruzeiro, campeão da Série A e o Palmeiras da Série B, que se inverteu. Você fala assim, vai ser assim para sempre. Nada é para sempre. Como diria Cássia Hélio ou a música do Renato Russo, né? Mudaram as estações. Nada é para sempre. Você canta, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Você lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre, sempre acaba. 2010, Fluminense. Começou bem. 2010, Fluminense. 2011, Corinthians. 2012, Fluminense. 13, 14, Cruzeiro. 15, Corinthians. Num espaço de seis anos, só ganharam títulos brasileiros três clubes. Corinthians, Fluminense e Cruzeiro. Hoje nós estamos falando de Palmeiras, Flamengo e Atlético. São os três rivais dos três que ganhavam... Verdade. Nove anos atrás. Cara, olha, administração é a sequência. É isso. Não, e o Corinthians estava ganhando o Mundial e o Palmeiras sendo rebaixado. Exato. Isso causa um efeito de o que a gente vai fazer. E aí tem a virada. 2012 foi um horror para os palmeirenses. E tinha o São Paulo e os dois muito abaixo. Você vira, isso vira. E a grande vantagem, por isso que a gente precisa fazer uma liga que mantenha o que nos resta hoje, que é a imprevisibilidade. Mas vai sair, vai sair. Não sei, isso é um outro problema. Se você pegar... Qual é o grande campeonato nacional do mundo hoje? É o campeonato inglês. Sim. Volto há 15 anos no tempo. Eu fui comentarista de campeonato inglês na ESPN e depois Focus Sports por 13 anos, 14 anos. De 2003 a 2016, eu comentei campeonato inglês. Fases diferentes. Fases diferentes. Se em 2008, quando o Manchester United era bicampeão e o Chelsea vice-campeão, e você tem ali 5 campeão Chelsea, 6 Chelsea, 7, 8, 9 Manchester United, 10 Chelsea, 11 Manchester United, se em 2008, 15 anos atrás, eu dissesse para você, olha, presta atenção que daqui a 15 anos o Manchester United e o Chelsea vão ser coadjuvantes e quem vai brigar pelo título vai ser o Manchester City. Ah, colocaria uma camisa de força em você, né? É, me internava. E o que que acontece? Você lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo anda assim? Sem saber que o pra sempre sempre acaba. É isso aí. É isso aí. Então, o Bragantino vai ser o próximo... Pintou o campeão. É, pintou o campeão. O que que é isso aí? É, pintou o campeão. Música Obrigado.